Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos à nossa maravilhosa campanha de Hearts of Iron 4 jogando com o Japão! Hora de invadir os Estados Unidos, hora de invadir o Canadá, hora de realizar The Man and the High Castle de verdade aqui, né? Bom, não de verdade, a gente tá no jogo, né, galera? Pelo amor de Deus. Ok, galera, no último episódio, né, nós organizamos algumas das nossas unidades aqui, né? Nós organizamos um pouco do nosso exército aqui, eu tenho um exército completo agora, um exército bem forte, né? Falta três unidades, né? Tem completo, Aka, falta três unidades, beleza, falta três. Mas enfim, nós temos um exército completo aqui e esse exército nós vamos utilizar pra invadir tanto o Canadá quanto os Estados Unidos, né? Lembrando de novo, né, é importante reforçar aqui, essa invasão aqui não é uma invasão tão simples, eu poderia fazê-la um pouquinho diferente pra eu não ter que chamar o Raik alemão, aí vai dar tanto trabalho, galera, que eu prefiro chamar o Raik alemão, eu divido terra com ele mesmo e boa, sabe? Deixa do jeito que tá. Então o que nós vamos fazer, galera? Nós vamos, neste momento, Raik alemão, declarar guerra aos Estados Unidos e chamar nossos aliados. Os Estados Unidos não, ao Canadá, perdão. Também todos os meus aliados aqui, eles que se virem, vamos ativar esses ataques aqui e deixar as coisas acontecendo. Eles ativando os ataques aqui, a gente já invadiu e os Estados Unidos já entrou do lado de lá, tá vendo? Já tá do lado de lá, sem facção, Filipinas também entrou, mas desse lado, felizmente, somente o Canadá e a Great Nation, né? Então eu já fico feliz só de ver isso, né? Daqui a pouco a gente vai organizar melhor ainda essas unidades aqui. Deixa eu fazer uma coisa aqui, galera. Eu quero deletar essa linha e essa linha, tá? Deixei eles sem coisa aí, meu irmão. E assim que possível eu vou trazer eles pra cá, tá? Vamos só continuar expandindo nossos territórios aqui. Invadi isso aqui. Invadi isso aqui, propriamente dito. Com os Estados Unidos se metendo no meio, vai dar trabalho, galera. Não vai ser um trabalho tão simples assim, não, tá? Mas vamos lá. Invadindo aqui, a gente já empurrou o que tinha que empurrar. Já tá tranquilo e tá ótimo, né? E tá ótimo. Eu poderia... Vou fazer o seguinte. Eu vou promover uma linha aqui. Esse cara, eu vou fazer uma linha de ataque mais ou menos assim, ó. Mais ou menos assim. Primeira linha de ataque. Depois eu vou promover mais uma linha de ataque. Mais ou menos assim. Perfeito, ok. Esse cara alocar o que ele acha que tem que alocar e tá bom, né? Eu não vou ficar microgerenciando isso aqui, não. Lembrando que, assim, tá todo mundo aí, né? Iugoslávia entrou na guerra. Só a zoeira, né? Sendo que essa guerra da Iugoslávia nem me interessa, pra ser muito sincero. Nem me interessa. Nem me interessa. A guerra aqui, ó. Meteu no meio dela. Simplesmente porque a gente chamou a galera aqui pra nos ajudar, né? Mas enfim. Eu nem gosto da Itália. Ela tá aí porque ela tá aí. E boa. Beleza, galera. Agora é uma questão de tempo, né? É uma questão de esperar a gente ir ganhando um território por território aqui. Temos que ir melhorando a infraestrutura. Nos preparando aqui pra essa invasão. Uma coisa que eu fiz, galera, entre o último episódio e esse. Vou até mostrar pra vocês. Eu regulei aqui. Eu mexi um pouquinho na questão dos anti-tanks e das astilharias. Eu tirei mais algumas fábricas aqui da nossa equipamento de infantaria pra colocar aqui, tá? Tô tranquilo com isso. Tô feliz. Tá sossegado. Esses caras tão chegando, beleza? Uma coisa que a gente não fez, deixa eu até fazer agora, galera. É o seguinte. Eu esqueci de dar deployment em mais aviões, tá? Então vamos fazer isso aqui rapidinho. Deployment em tudo aí. Depois a gente regula. Tem que fazer. Deployment em tudo. Por favor. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Caça embarcada. Nem precisava dar deployment nessas caças embarcadas. Mas tudo bem. Já foi. Eu não vou ficar clicando aqui, não. Você, você, você. Ativa tudo aqui. Ataque na logística? Definitivamente não. Nós vamos utilizar essa logística e colocar essas unidades aqui nesse exército amarelo, né? Pra ele ter algum suporte ali. E ok. Tá bom. Só acompanha aí. Deixa as coisas acontecerem. Mas olha aqui, galera. A gente já tá empurrando os americanos aqui, tá vendo? Por mais que os americanos estejam fortes, né? Eles não vão conseguir nos segurar ali. Tô tranquilo. Tô sossegado em relação a isso, né? Daqui a pouco a gente refaz a linha que a gente precisa aí. Como é que tá aqui? Tranquilo. Sossegado. Bom, depois dessa grande invasão aqui, né? Vai faltar basicamente invadir o... Deveria invadir esses caras. Ah. I don't know. Pra lá, né? Isso aqui... Isso aqui é do Hitler. Agora isso aqui é alguma coisa que a gente tá em guerra contra, não é? Exato. Filipinas tá aqui. Ah, tá sossegado, galera. Ó, mas... Raik Lehmann declarou guerra contra a União Soviética. Bom, a União Soviética é do Comiterno, então a guerra não vai se fundir, né? A guerra não vai se fundir. Acho que eu não vou me envolver nessa guerra contra a União Soviética. Poderia, poderia me envolver na guerra contra a União Soviética? Cara, poderia, né? Existe uma chance grande do Raik não conseguir segurar a União Soviética aqui? Cara, existe um mundo onde o Raik não segura a União Soviética aqui, tá? Existe sim. Existe esse mundo. Eu consigo enxergar esse mundo aqui. Mas vamos ver, né? O que ele faz aí? Ele tá me chamando pra guerra dele? Eu vou falar não. Boa sorte aí, Raik. Tô envolvido em outros assuntos que me interessam mais do que simplesmente entrar em guerra com esses caras aí. Essa parte aqui é a parte complicada, tá vendo, galera? Porque é a parte de atrito infinito. Felizmente a gente tem recurso infinito agora, então eu fico um pouco mais tranquilo. Pera aí, tá rolando. Convadei o tático. Convadei o tático 3. Tá com o que quer. Vou colocar isso aqui. Agora caça 1. A gente não tem caça melhorado? Uau! Ainda tá no caça lá atrás? Fala sério. Tá bom, né? Invadindo aí. Tá rolando. Uma entrega aqui não tá sendo feita por algum motivo. Os Estados Unidos estão tentando segurar essa ponta aqui, né? Tá difícil. Porque nós estamos realmente passando o trator aqui, galera. Trator sendo passado nesse lugar aqui. Inclusive, você também vai agressivo aí porque eu não tenho... Tô de tempo, não. Tô de tempo, não. A gente precisa ganhar isso aqui logo, né? Por que a gente precisa ganhar isso aqui logo? Simplesmente porque a gente quer, galera. Não tem muito motivo, não. Simplesmente porque a gente quer. Eu acho que eu vou tentar envolver o México aqui na guerra também, eventualmente, né? Deixa a gente descer um pouquinho mais ali nos Estados Unidos. Eu posso justificar no México, eu posso justificar no Brasil. Eu acho que isso é sossegado em relação a isso, né? Aí vai ser legal ter o México e o Brasil também aqui como puppets ou coisas desse tipo. Pode fazer isso aí sem perder... Sem grandes perdas, eu diria. Tá bom. Então a gente vai invadir aqui. Não tem problema nenhum. Muita vontade de já começar a fazer a linha com somente o Marechal aqui, ó. Porque aqui afunilou bem, tá vendo, galera? Como afunilou bem, vale-se a pena fazer isso agora. Vamos continuar invadindo normalmente ali. 71 dias, como é que tá a colaboração? Bom, não vou fazer colaboração, não. Whatever. Eu tava pensando seriamente em fazer um governo de colaboração aqui com o Canadá, mas eu não acho que vale a pena, não. Deixa isso pra lá. A gente... A gente capitula eles mesmos na raça e boa. É, vamos devagarzinho aqui. E esse lugar aqui tá todo entregue pro Heike Alemão. Ô, Heike Alemão, é o seguinte, meu querido. Eu quero o controle de algumas coisas aqui. Controle daqui. Me dá o controle disso aí, porque eu que tô invadindo isso aqui, cara. Você não tá fazendo nada. Thank you. Entrega o controle aí, porque realmente você não está fazendo nada. Beleza, galera. Eu vou... Vamos usar, vai. Vamos usar. Posso me arrepender, assim, insanamente isso aqui? Provavelmente eu vou me arrepender. Todas as vezes que eu fiz isso, eu me arrependi. Mas vamos lá. A galera falou que é bom. Vamos usar, então. Só que agora eu quero... A gente vai cortar as linhas de ataque nessa direção, assim. Será que isso aqui vai funcionar, galera? Pra mínima ideia. Só vamos, né? Só vamos. Deixa ele alocar lá. Ele aloca do jeito que ele quiser. Ele se vira, né? Ele se vira. Como é que tá isso aqui? Grécia se juntou aos aliados. Total rolo, né? Total rolo, galera. Você também deveria estar usando caminhõezinhos, tá? Por favor. Usa caminhão aí, porque é um exército bem pesado. O restante tá de boa. O restante a gente pode colocar um caminhão simples e boa, certo? Comboio tá tranquilo. Como é que tá isso aqui? Ah, a gente tem caminhão suficiente. Mais que o suficiente, eu diria. Artilharia tá tranquilo. Carro blindado tá faltando, mas porque... De forma que a gente vai pegando guarnição aqui, a gente tem que ir alocando, né? O cara aqui não tá fazendo nada. Vem pra cá. Isso aqui é tudo. Volta pra cá. Isso aqui faz você caminhar em toda essa parte aqui, né? Acho que faz. Oh, what the fuck? Ai, aqui tá zoando. Deveria estar... What? I don't know. Tá bom. O Yugoslava se juntou à guerra. E... E a zoeira tá acontecendo, né? Fazer um naval onde? Ela tá zoando, né? Ah, tá bom. Invade aí. Invade aí. Enquanto isso, a gente tá entrando no restante da nação aqui. Tá de boa. Tô com vontade de invadir essa parte. Não me importa, não. Turututu, turutu. Ah... Tem algum combate naval acontecendo aqui que também... Whatever. Por mim, ele pode me cercar ali o quanto ele quiser. Sinceramente, não faz diferença nenhuma. Deixa eu olhar como é que tá o Raik aqui em relação a... Ah, empurrou. Ah, boa. Mas existe um mundo onde o Raik perde essa guerra aqui, galera. Pra ser muito sincero, tá? Existe um mundo onde o Raik perde essa guerra aqui. Eu não sei se a União Soviética estava pronta pra isso aqui. Mas definitivamente existe um mundo onde o Raik perde essa guerra aqui. Eu não quero chamar a Venezuela. Deixa a Venezuela na dela lá. Interessa a Venezuela nesse momento. Inclusive, olha que quantidade de exército que tá colocado aqui. Ah, galera. Aí, ah... Aí, ah, é muito louca. Deixa eu ver aqui. Quero seu exército. Tem que ter um jeito de bloquear isso. Na moral. Falar assim, cara, eu não quero seu exército. Não me oferte. Eu não quero oferta. Eu não quero ter que clicar nisso aí mais. Não queria ter algum jeito. Provavelmente tem, né? Agente capturado. E aí, capturado é ruim. Capturado aqui pelos americanos, diga-se de passagem, né? A gente precisa resgatar. Vamos colocar aqui um agente. Pode ser você. Quando estiver pronto, prepara e só vai. Resgata lá que tá pouco. Como é que tá aqui? Criptologia. Mais alguns dias a gente consegue revelar a criptologia americana, né? O cara aqui... Cadê o cara que deveria estar andando aqui? Por que ele não tá andando mais? Tem alguém que tá indo, né? Tem alguém que tá indo. Mas beleza. Como é que tá? Tranquilo. Você tá indo pra lá. Perfeito. O lugar aqui sendo atacado, né? Sendo invadido enormemente. Essa divisão pode perfurar quatro das quatro divisões. Bom, obviamente pode perfurar. Até porque isso aqui não é blindado. Não faz nem sentido. Beleza, né, galera? Ganhamos mais aquilo ali. Pra variar mais divisões. Da maneira que a gente queria. E legal, né, galera? Tá me invadindo aqui, tranquilo, né? Sem grandes problemas contra os Estados Unidos, pra ser muito sincero. Talvez um ou outro ponto, assim, que esteja um pouco mais complicado de invadir, né? Basicamente porque a gente também tá no modo super agressivo aqui, né? Deixa eu diminuir um pouquinho aqui o modo agressivo. Pra gente não tentar invadir a todo custo sem a supply também, que é ruim, né? Tem alguma coisa que eu queira pegar aqui? Sinceramente, não. Como é que tá de equipamento? Tranquilo. Mais invasões navais? Tem superioridade aérea? Que jeito? Faz nem sentido o inimigo ter superioridade aérea. Pronto. Agora, pelo menos, eles estão realocando e reabastecendo. Tá vendo, galera? Pelo menos isso, né? A gente consegue invadir ali melhor. Eu jurava que isso aqui era uma coisa do... Cara, não faz sentido, né? Eu clico aqui, ó. Proprietário e dono aos Estados Unidos. Sendo que a gente já juntou ali. Vocês, por favor, venham pra cá. Depois façam isso aí. Falta quem? Força isso aí, vai. Fundamos o tanque ali. Vamos pegar isso aqui de uma vez por todas e, boa. Vamos tirar esse pedaço aqui desses caras e, boa, expulsar esses caras. Ah, inclusive, nem precisei chamar o México. O México já vem. Boa, México. Boa. Isso que é vontade de fazer parte da nossa facção aqui, né? Agradeço, México. Tamo junto, meu querido. O que tá aqui? Cara, aqui eles invadiram mesmo, ó. Ai, ai. Eles realmente invadiram aquele pedaço, né? O que o Reino Unido tá fazendo? Porque ele não tá patrulhando os mares direito, né? What the fuck, Reino Unido? What the fuck? Galera, eu trouxe vocês aqui pra contar uma novidade grande aqui pra vocês. Pra quem não sabe, eu tenho uma loja virtual agora e eu quero tentar retribuir todo o carinho que vocês trazem aqui no canal comigo. Então, o que eu vou fazer? Em séries, em várias séries aqui dentro do canal, eu vou soltar desconto pra vocês. E desconto imperdíveis mesmo, tá, galera? Pra quem não sabe, a minha loja virtual é essa, planetoaca.com. Aqui tem vários produtos aqui, Red Dragon, graças a uma parceria que eu consegui fazer com eles. E aqui também você consegue, por exemplo, comprar Capital Slab utilizando meios nacionais, fix, cartão de crédito, coisas desse tipo. Também graças a uma parceria que eu tenho com os desenvolvedores do jogo, tá, galera? E por que eu tô contando isso? Eu tô contando isso porque estou soltando um cupom de fora pra você que acompanha essa série de Hearts of Iron 4 aqui. Galera, é limitado, tá? Não é infinito o cupom, não, tá bom? Então, se você tá pensando em comprar alguma coisa, corre lá. Mas, basicamente, galera, toda a linha de mouses aqui da loja virtual, todos esses mouses aqui nesse momento, esse cupom de desconto vai funcionar pra esses mouses, né? E qual é o cupom de desconto, galera? ROE4JAPÃO, tá bom? Coloca o cupom lá, você vai ter um desconto especial, né? Se você contribui financeiramente pro canal, se você é membro no canal, se você é sub lá no Twitch, se você é padrinho do canal, dá uma conversada comigo antes que o preço é mais especial ainda pra você, tá bom, galera? É isso, espero vê-los em breve. Olha só, galera, estamos nos empurrando aqui, ó, realmente, né? Lembra que essa parte aqui não tava sendo empurrada? Mas por quê? A gente tava no modo agressivo, então o Marechal, ele não tava deixando as divisões se recuperarem, né? Agora que as divisões se recuperaram, ó, impossível pros Estados Unidos segurar a quantidade de exércitos. Tá rolando? Tá, tá correto aqui, né? Beleza. Mais escavação, não acho ruim, não. Vamos pegar mais edificação aqui também, que também não é ruim. Como é que tá isso aqui? E interessante a gente começar a arrumar essas coisas, né? Começa a arrumar essas províncias aí pra trás, pra gente não sofrer tanto aqui na continuação aqui da invasão, né, galera? Beleza, invadidos com sucesso, deixa esses caras se reposicionarem. A gente vai ganhar mais fronte aqui e a gente continua no avanço, né, galera? Esse lugar aqui é um lugar problemático porque ele divide a linha, vocês vão ver. Ele divide a linha em dois aqui quando a gente chega aqui, ó. Isso aqui é uma porcaria. Mas tá bom, né? Vai ficar um monte de soldado aqui, ó. Um monte de soldado parado aqui. Eles não conseguem avançar dessa província pra cá. Ah, isso aqui é um... Sei lá. Isso aqui é um bug no jogo, será? Agora eu não lembro também se era ali ou se era aqui em cima, galera. Mas enfim. Tem um pontinho aqui que não é dos melhores ali pra invadir, não. Ok. Provavelmente essa guerra aqui, ela vai durar mais do que eu gostaria, tá? Mas tudo bem. Não tem problema, não. Deixa eu só pegar esse pontinho aqui. Fiz esse microgerenciamento aqui só pra gente pegar aquilo ali. Ok? Conseguimos repetir e resgatar se... Ah, a gente não... What? Ah, tudo bem. A gente não conseguiu repetir. Tá bom, tá bom, tá bom. Deixa eu pegar esse cara aqui. Vamos continuar fazendo nossa network. Aqui, beleza? E você deveria estar fazendo aqui em Vancouver. Pronto, ok. Por algum motivo a gente não... A gente parou de capturar a cifra ali do... Do... Do Canadá, né? A gente tá com vantagem... A gente tá com suporte aéreo. Pera. Não. A gente tá perdendo o suporte aéreo, galera. A gente não tá com vantagem de inteligência aqui também. Uau. Desesperado isso. Desesperado. Repara. Aqui, desse lado aqui, em teoria, quem tem que estar é o Exército Azul. Tá vendo, galera? E é por isso que eu não gosto de ficar alocando com o Marechal. Então, olha o que ele tá fazendo agora. Olha os buracos que ele tá criando só porque ele alocou o Exército Errado aqui agora, né? Todo o Exército Azul tá movimentando lá dos Cafundelos do Jó. E sendo que no início, né? No início, não era o Exército Azul aqui. Era o Exército Verde. Então, é por isso que eu não gosto de usar o Marechal, galera. É uma porcaria. Porcaria. Ele fica fazendo isso aí o tempo todo. Vamos pegar mais uma Doutrina aqui. Perfeito. Doutrina pega com sucesso. Vamos dispensar essas unidades aqui. Cara, eu não quero suas unidades. Se eu quisesse, eu já tinha pego. Se eu quisesse, eu já tinha pego. Vamos continuar o avanço aqui devagarzinho, né? É tranquilo até. Os avanços aqui, eventualmente, vão ser bem tranquilos. Porque nossas unidades estão bem fortes, galera. Pra ser muito sincero. Ah, unidade 15 Witch aqui. Olha a quantidade de ataque que ela tá. É bom que essa outra divisão aqui, ela tá com mais ataque ainda. Mas porque ela tá na ponta... Não, não é porque ela tá na ponta defesa. É porque simplesmente ela tá atacando bem. Só que se eu pegar essa unidade aqui, por exemplo. Como é que fica? É que é a unidade mais forte nossa. Bem melhor o ataque, né? Bem melhor. A gente consegue forçar bem mais aqui. Tá tranquilo. Legal. Lembrando, galera, que nós temos unidades de 24 Witch, 12 Witch, 15 Witch e 30 Witch. Tá bom? Nossas fábricas ali já estão sem ter o que fazer. Vou continuar diminuindo a autonomia da China aqui. Acho que vale a pena. Diminui a autonomia aí. Beleza. Deixa eu subir isso aqui. Melhorando aquilo ali. Recarabitpou. Ok? Romênia legionária se juntou ao eixo. É nóis, Romênia. Tamo junto. Se junta o processo aí de revolução. Cara, olha aqui. Ai, o Reino Unido é muito chato, cara. Olha isso aqui, cara. O Reino Unido é chato demais. Meu Deus. Meu Deus do céu. Como que o cara consegue fazer isso? Tá bom. Invade lá, Reino Unido. Invade mais que tá pouco. Enquanto isso, na sala de justiça aqui, a gente continua invadindo mais e mais, né? Cara, eu não quero usar esses estaleiros não, vai. Tô com preguiça de alocar qualquer coisa aqui. Legal, galera. Devagarzinho aqui, a gente tá indo. Tem algumas unidades ali dos coisas. Poderia furar isso aqui. Daí a gente vai prender essas unidades aí se tudo der certo. Aparentemente não vai dar certo, não. Aparentemente, infelizmente, não vai dar certo. A gente não tá ganhando essa vantagem aqui, ó. A divisão pode perfurar três das três divisões. É porque a gente não tá aqui pra perfurar nada mesmo. Mas ok. Então aquilo ali é um combate meio inútil aqui, ó. Como é que tá aqui em cima? A gente tá indo devagarzinho, empurrando. Travel time desse lugar aqui é tipo... Let's go, galera. Claro que eu não tenho que refazer essa linha de ataque de novo. Porque senão daí ele vai mover esse pra claro, lá pra cá. Coisas desse tipo. E não é o ideal. Não é o que eu gostaria de fazer aqui nesse momento. Tentando tomar Newark aqui, mas tá difícil, hein? Tem que é só unidade mais fraca aqui também. Para dar unidade mais fraca, galera, acabou que a gente nunca fez, né? Aqui, Extinct Witch com suporte. Vamos colocar aqui o suporte, pô. Engenheiros. Nós queremos recall. Conhecimento de reconhecimento. Queremos logística e manutenção, talvez? Acho que sim, né? E tá tranquilo. Provavelmente vai dar uma tragada aqui nos nossos equipamentos. A gente tem equipamento de sobra. E tá tranquilo. Deixa eu dar uma olhada no tio Hitler aqui. Como é que ele tá? Uh! Avançou bem, pô. Só que daqui a pouco ele começa a sofrer, né? Em teoria, a fronte soviética começa a ficar bem pesada quando começa a chegar aqui em Moscou. Não é isso? Eu acho que é isso, galera. Eu tenho certeza que é isso, né? Mas por enquanto até que ele tá avançando bem. Tá segurando ali. Ele vai conseguir segurar, sim. Acho que a União Soviética não vai conseguir segurar o Hitler, não. Tranquilo, né? Hitler é de um lado dando uma sabugada lá no tio Stalin. Enquanto a gente tá aqui no tio Sun, né? Dando uma sabugada nele também. É isso. Só vamos. Ó, já empurrou aqui. Já não tá aguentando mais. Galera, já não tá aguentando mais. O que dá pra ativar aqui? Será que tem alguma coisa? Propaganda de guerra contra os Estados Unidos? Cara, ativa aí. Ah, testar o soviético? Não. Deixa o soviético lá. O cara já tá sofrendo demais. Tem mais alguma coisa aqui. Sinceramente não tem mais nada pra gente clicar. Tá bom. Tá tranquilo. Ativa dos Estados Unidos decifrada. Legal. Então, agora a gente tem vantagem... Deveria ter vantagem de inteligência. Ah, não. Agora tem. Agora tem vantagem de inteligência. Ok. A gente decifrou a cifra, né, galera? Decifra a cifra. Em teoria, você tem essa vantagem de inteligência aí. Falando nisso, galera, vamos... Lembra... Assim, nós nem estamos utilizando todo o exército aqui, né? Só tem isso. Deixa... Vamos ativar? Deixa da hora ativar aqui. Ativa aí que tá pouco. Né? Isso aqui vai fazer com que a gente avance ainda mais rápido aqui nessas direções. Ok. Aparentemente, o tio San tá segurando bem essa ponta aqui, né? Será que a gente não tá tentando avançar com todos os exércitos aqui? Será que ele realmente tá segurando tão bem ali que a gente não consegue avançar naquela ponta? Só que ele abriu mão aqui, né? Pra abrir o carro nesse lugar aqui. Pera. Isso aqui é um problemático. Você vem pra cá. Aquizinho vem pra cá e pra cá. Pronto. Vamos fazer isso. Só forçar o ataque aqui, galera. Só forçar o ataque, cara. Tá bom. Por que a gente não ia chegar ali nunca? Aqui tem uma base naval? Tem? Pior que tem. Pior é que tem. Por incrível que pareça, o pior é que tem. Tanquezinho chegando ali. Não é que nem tanque eu tô fazendo, galera. Esses tanques aí é de... De trinqueiraiada que a gente foi pegando aí das guerras que foram acabando, né? Acabando a guerra, a gente foi pegando os negócios. É isso. Podem voltar. Deixa só o tanque ir pra lá e pegar aquele território ali. Pronto. Ok. Legal. Vocês vinham pra cá. Tranquilo, né, galera? Tranquilo. Pode continuar invadindo aqui, tranquilo. Olha só. Ele já mudou de novo. Agora é a linha branca que tá aqui. A linha azul. Ele já alocou aqui pra cima, tá vendo? Cara, é muito ruim. Meu Deus do céu. É muito ruim usar isso. Como é que vocês gostam, galera? Não faz nem sentido. Olha isso aqui onde tá alocado o exército azul agora. Meu Deus. Meu Deus. Que desespero. Faz muita tranqueira. Muita tranqueira. Ó, realocou aqui de novo. Mais 11 exércitos aqui. Azuis. O restante tá aqui. Mais 10 ali. Cadê o... É, bom, enfim. Ah, tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. Calma, Bidel. Vamos andar pra esse lado aqui pra gente pegar Detroit. De uma vez por todas, né? Ah, pegando Detroit a gente já chega perto desse cara aqui. Ah, ao invés de atacar aí, ataca aqui, aqui, vai. Meio melhor contornar esses caras aqui de uma vez por todas. Daí a gente corta o supply dele. Vocês, por favor, não fujam. Isso aqui é um problema que eu criei pro meu Marechal, tá? Só pra deixar claro. Eles já retomaram, né? Whatever. A gente vai invadindo aí devagarzinho. Não dá nada, não. Eu queria cortar... Olha isso aqui. Olha isso aqui. Tá vendo? Isso aqui é o problema, galera. Isso aqui é o fucking problema. O pior é que não tem como a gente ajustar isso aqui. Deixa eu ver aqui, galera, um segundo. Ok, galera. Consegui ajustar aqui, tá? Tinha uma pontinha ali. A gente ajustou. Ó, desfiz isso aqui, porque esse exército aqui tá parado aqui de bobão. Então agora eles vão se redistribuir aqui e a gente vai continuar avançando. E o tio Sam tá caindo, né? E o tio Sam nessa história... Cara, cadê meus montanhistas aqui, né? Meu Deus, os montanhistas aqui estão fazendo falta. Ó, Kiev já caiu. Será que quem caiu primeiro? Tio Sam ou Rússia? Tio Sam, né? Tio Sam caiu primeiro, pô. Ah, a Rússia tá longe ainda. A Rússia tá começando a se segurar agora, ó. A Rússia tá começando a se segurar agora. Eu não sei se o Hitler ganha essa guerra aí sem eu não. Tô muito sincero. Ah, o que que tá rolando? Dá um tempo, ó. Vendo pra lá? Então, né? Ok. Deixa eu parar esses caras aqui. Pra gente não... Não ficar tomando... Não ficar tomando corte de suprimento nas costas, tá? Importante pra gente. Tá bom. A gente vai perder as primeiras batalhas ali, mas não dá nada. Engraçado, né? O cara veio pelo mar aqui em cima e invadiu aqui. What the fuck, né? Tá bom. Fiz o Orilis. Não dá nada, não. Que aloca um pouquinho de exército ali e dá uma segurada nesses caras. Sem grandes problemas. Sem grandes problemas. Seria interessante ir pra cá, talvez. Essas unidades vão chegar lá primeiro? Provavelmente vão. Não chegaram primeiro, não. Ok. Avança aqui. Beleza, né? Você também pode avançar. Aqui, assim. Vou parar esse cara. Esses canadenses ficaram presos aqui. Deixa eu pegar eles. Ajuda aqui e boa, né? Pra gente destruir esse exército aqui logo. Liberar essas divisões que estão aqui ao redor e boa. Como é que tá aqui? Tá segurando? Espero que sim. Pra que vocês não estão invadindo aí? Esses caras nem suprimento tem. Esses caras nem suprimento tem. Na verdade, a gente tem que pegar a base naval primeiro, né? Seria mais importante pegar a base naval. Pega a base naval primeiro e boa. Primeiro a base naval, depois a gente pega o resto. Ela tá tentando invadir ali por algum motivo. A base naval aqui é o principal. Daí a gente consegue fazer stack wipe nesse exército aqui. Ok? A base naval pega. Não tem outra. Não gostaria que você fizesse o que você tá fazendo. Vá de lá, por favor. Não é tão difícil. Imagina eu. Ok. Pronto. E daí agora sim, né? Você ataca aqui. Você ataca aqui. Você e vocês atacam aqui. Você pode atacar aqui e aqui. Aí a gente limpa aquele pedaço ali, né? Para de encher o saco. A gente tem duas linhas agora, tá, galera? A gente tem essa linha aqui embaixo, tá? Vai fazer esse ataque pra cá e depois pra frente. E nós temos essa linha aqui também, que vai fazer esse ataque até aqui e depois daqui até ali na frente pra finalizar o Canadá. Tá bom, galera? Porque são as duas Great Nations que nós estamos em guerra nesse momento, tá? Então eu tenho que sim capturar esses caras pra não ter grande problema aqui. Como é que tá a linha de captulação desses caras? O Canadá tá quase lá. Os Estados Unidos um pouco mais longe. Então eu tenho algum tempo aqui ainda. Tô pensando nisso justamente pra... Já pensando em possíveis justificativas, outras nações que eu queira envolver nessa guerra aqui, né? Nem sei se vale a pena envolver outras nações, mas já é bom ter isso em mente. Cara, pelo amor de Deus. Não fica parado olhando pra uma divisão aqui, não. Tá? Isso aqui é um buraco que a gente tá criando à toa só pra alocar 500 milhões de exércitos aqui mais pra frente. Pelo amor de Deus, não faz senso. Como é que tá aqui em cima? Beleza, né? Os caras aqui já foram sobrepujados, né? Mandou fazer invasão naval aqui. Ah, vou invadir. Toma. Tranquilo. Invade mais aí um pouco, então. Só tá faltando algumas divisões rápidas mesmo, né, galera? Se a gente tivesse algumas divisões rápidas aqui, essa passagem, essa blitz aqui, seria bem mais rápida. Mas tá bom. Não vou reclamar, não. Mais alguns aviõezinhos. Legal. Tranquilo. Feliz. A gente tá pesquisando aquilo ali. Pode vir com esse novo equipamento aqui, hein? Quer saber? Um novo equipamento. Consegue vir pra cá e pra cá. A gente mete essa ponta aqui, ela tá livre, tá vendo, galera? Cara, de novo. Ó. Mesma coisa. Mesma coisinha. Fala sério. Pelo menos aqui eu tenho um motorizado. O motorizado é rapidinho pra tomar isso ali. Em teoria, né? Divisão sofrendo de atleta ali infinito. Daqui a pouco ela começa a sofrer penalidades, assim, insanas, olha só. Tá vendo? Ataque, defesa, etc. E daí ela não tem muito o que fazer, né? O famoso aceita que dói menos. Deixa eu pegar essa divisão aqui e atacar aqui, vai. Essa divisão aqui, ela entra com mais ataque, no caso. E agora se realoque e continue avançando, please. É um avanço, em teoria, vem até aqui. Capital já caiu. Tem muito o que fazer, né, Estados Unidos? O famoso aceita que dói menos, né? Cara, por que que vocês não estão realocados? Fala sério. Tá vendo? Ah. Vou realocar vocês pra cá. Pronto. Volta pra lá. Isso. Foram alocados aqui embaixo. Ó. Ah, jogo troll. Pensa num jogo que é troll, cara. Jogo mais troll do universo aqui. Tem oito milhões de exércitos olhando pra um mesmo buraco aqui. Fala sério. Grande parte do exército verde tá alocando aqui. Tá bom. Vai construindo as linhas aí. Que boa. Invasão naval onde? Cara, sorry. Aqui você não vai invadir, meu querido. Essas ilhas aqui, não. Not today. Not today. Essas ilhas aqui, meu querido. Ah, ah. Não. Escolhe outra. Vai pro outro canto. Aqui não. Me desculpa, mas aqui, né? Aqui quem manda é o Japão, meu querido. Fica à vontade aí pra tentar qualquer outra coisa. Isso aí não vai dar certo, não. Melhorar esses caças aqui. Boa. Legal. E o Hitler? Como é que tá aí? Tá bom, mas tá ruim, né? O outro tá bom, mas tá ruim. Tá bom, mas parece que não tá indo. Como é que você tá de manpower? 2 milhões de manpower ainda. Tá bom. Existe um universo onde o tio Hitler ganha aquela guerra, né? Quero suas unidades. Cara, o Reino Unido tá metendo o tanque pra cima. Tá enfiando o tanque pra cima. Cara, pelo amor de Deus, vai. Vamos agressivar aqui. Para de zoeira. Chega de zoeira. Chega de zoeira. Chega de zoeira. Agressiva aí. Vai pra cima dos caras. Ganha esses territórios de uma vez por todas, né? Chega de brincar aqui. Cara, desde quando tem tanto mexicano aqui? WTF? Uau. O Canadá tá se segurando aqui, pô. Olha isso. Se segurando, se segurando bem. Talvez a gente tenha que colocar mais um exército aqui em cima depois. I don't know. A gente pensa nisso aí. Enquanto a gente tá capturando os Estados Unidos aqui por baixo, né? Acho que o supply vai ser exatamente um problema aqui, não. Tranquilo. Os Estados Unidos ali meio que já se entregou, né? O famoso aceita, pai, que dói menos. Aceita, que dói menos. Galera, é o seguinte. Vou encerrar. Vou encerrar esse episódio. Minha câmera trocou, nem tinha visto. E agradeço pra quem acompanhou até agora. Tamo junto. A câmera agora é essa, né? Muito obrigado pra todo mundo que participou até agora. Tá? Tamo junto. E a gente continua no próximo episódio. Aquele abraço do Aka e até mais. Tchau, tchau.